Mais uma vez sem limites Mais uma vez sem som O coração tão bonito sem dom Ia ficar em casa, mas mudou de plano É vida cansada do cotidiano Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem, mas desejo Outro mundo pra poder sonhar Outro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.